Golo 9, 1 no 259, atende, confirmando, subindo até ânimo de voo. 1 no 259, está aqui ao centro? Gol na 249? Apenas confirmando, subindo até ânimo de voo 270, devido ao tráfego. Apenas confirmando, subindo até ânimo de voo. 2 no 259? 8761, chamo o centro em 1 no 284, voa. Da ponta do Salgado, 1 no 259. 3 no 259, voa. 4 no 259. 3 no 259, voa. 3 no 259, voa. Traelho, voa com calma. 3 no 259, voa. 2 no 259, voa. 3 no 259, voa. 3 no 259, voa. 4 no 259, voa. 5 no 259, voa. Agora a de cor reduz a velocidade quando cego. Estou pegando a direita aqui da pista. Vou alinhar com a pista agora. Vou reduzir a velocidade. Estou pegando a direita aqui da pista. De alta, Mike. 4, posição 5, Romeo. Azul, 2, 9, 0, 1. 2, 2, 2, 3, semi-torreno no 8, 3, 9, 0, 1. 18, boa tarde. Vou alinhar com a pista. Pode estar com a pista na direita. Pessoal, Pronto. Alegre, boa tarde. Passarela do 2, 2, 2, 3, estabilizada a ANP Yankee da 2, 9. Campo à vista. Informação de tráfego. 11 horas, 3, 8 milhas, 1 posto. Descer até ânimo de gol 2, 8, 0. É um eco 1, 9, 5. E o que faz? 1, 3, 3. Informação de tráfego. 12 horas, 3, 5 milhas, 1, nordeste. Matei o nível de gol 2, 7, 0. É um... É correção. É um Bravo 3, 7, 3, 7. 1, 3, 3. 1, 2, 2, boa tarde. Matei o nível de gol 3, 8, 0. Chegada do brega no Bravo da pista, 1, 2, 9. 4, 5, 3, 9. Chamo o centro em 1, 3, 5, 0, boa. Obrigado, bom domingo. TAM, 4, 5, 3, 9. Bom domingo. Bom domingo. 2, 2, 2, 3, 7, 0. Gol 1, 2, 5, 9. 6, 2, 1, 2, 3, 7, 0. 2, 2, 2, 3, 3. Se atualizar o descir até a... Testura a via. Até o número de gol 1, 1, 2, 1, 2, 3, 7, 0. Via para 1, 3, 3. 2, 2, 2, 1, 3, 3. 12636, centro Travista horário terminado, chamo o centro do Montevideo, 1263, boa Montevideo, 34 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 Montevideo, 35